Olá, boa noite. Acompanhe agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer criou o Comitê Federal de Assistência Emergencial, que vai definir ações de proteção social, saúde, educação, direitos humanos e alimentação para atender os venezuelanos que estão vindo para o Brasil. A informação foi dada agora há pouco pelo porta-voz da Presidência da República. O presidente da República reconheceu hoje, por meio de decreto, a situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório desordenado provocada por crise humanitária na República Bolivariana da Venezuela. Em vista dessa situação, editou medida provisória, dispondo sobre medidas de assistência emergencial para o acolhimento dessas pessoas em situação de vulnerabilidade e criando o Comitê de Assistência Emergencial. As medidas de assistência emergencial têm o objetivo de articular ações integradas que envolvem o poder público nos três níveis da federação. As medidas abrangem áreas como proteção social, saúde, educação, direitos humanos, alimentação e segurança pública. Por sua vez, o presidente Michel Temer também definiu, por decreto, a composição, as competências e as normas de funcionamento do Comitê Federal de Assistência Emergencial para o acolhimento dessas pessoas. Sua responsabilidade será coordenar e supervisionar o planejamento e execução das ações conjuntas a serem desenvolvidas pelos diversos órgãos e entes da federação. Os venezuelanos têm buscado no Brasil a chance de recomeçar a vida longe da instabilidade política e econômica gerada pelo governo do presidente Nicolás Maduro. A maior parte deles chega ao Brasil pelo estado de Roraima. De acordo com a Prefeitura de Boa Vista, a capital do estado já abriga 40 mil imigrantes da Venezuela, o que corresponde a mais de 10% da população. No início desta semana, o presidente Michel Temer fez uma visita ao estado, onde começou o planejamento das ações de assistência. Mais informações ao longo da nossa programação. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje o balanço da Operação Carnaval. O feriado de 2018 registrou queda no número de mortes e acidentes nas rodovias de todo o país. O carnaval de 2018 foi o menos violento dos últimos quatro anos nas rodovias federais. Foram 1.495 acidentes contra 1.742 em 2017, o que representa uma queda de 14%. Já o número de mortos caiu 31%. Foram 103 neste ano contra 150 em 2017. Foram realizados quase 55.500 testes do bafômetro. Mais de 1.600 pessoas foram multadas por dirigir sob efeito do álcool e 172 presas por esse motivo. A atualização da legislação de trânsito com multas mais caras e a fiscalização intensiva foram alguns dos fatores que fizeram com que as rodovias ficassem menos violentas. Mas ainda é preciso, segundo a PRF, a conscientização dos motoristas. Grande parte dos números dos acidentes estão relacionados à conduta do motorista. Então, veja, colisão frontal que responde a quase 30% das mortes está relacionada a excesso de velocidade e ultrapassagem indevida. Então, é um comportamento, a consciência do motorista pode ajudar bastante na contenção da violência do trânsito. Foram seis dias de operação, com foco principalmente na embriaguez ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas. A gente colocou o policiamento em trechos críticos, horários críticos, para diminuir a incidência de acidentes ou daqueles comportamentos que causam acidentes. E agora um alerta sobre a campanha de vacinação contra a febre amarela. De acordo com o Ministério da Saúde, somente cerca de 20% do público-alvo da campanha nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro foi vacinado. O ministro Ricardo Barros reforçou o chamado para que a população participe da campanha e procure os postos de saúde. O Ministério da Saúde atualizou os dados da vacinação fracionada contra a febre amarela em São Paulo e no Rio de Janeiro, que começaram a aplicar as doses no fim do mês passado. E os resultados mostram que a cobertura está baixa. Cerca de 20% dos mais de 20 milhões de pessoas que devem ser vacinadas nos dois estados receberam a vacina até o momento. A cobertura vacinal está muito baixa. Nós estamos fazendo um apelo à população que compareça às unidades de saúde. A campanha está pronta, as vacinas estão entregues, as seringas, os nossos agentes das unidades de saúde todos preparados, treinados para vacinação. Portanto, é importante que a população compareça para que nós alcancemos a cobertura vacinal prevista de acima de 90% nessas áreas onde as vigilâncias estaduais determinaram que deve haver vacinação. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a recomendação do Ministério da Saúde é que a campanha seja estendida até que 95% do público-alvo seja imunizado. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, descartou a possibilidade da população estar descrente em relação à eficácia da vacina fracionada contra a febre amarela, que, segundo o ministro, é segura. A dose fracionada tem a eficácia e deve, portanto, ser segura para todos. Não vejo nenhuma questão quanto a isso. Acho que todos os estudos provam isso. Não houve grandes questionamentos sobre essa questão da eficácia da dose fracionada e ela é um instrumento que nós temos para vacinar 20 milhões de pessoas nessa campanha. De 1º de julho de 2017 a 15 de fevereiro deste ano, foram confirmados 407 casos da doença com 118 mortes. Nesta sexta-feira, vai ocorrer nova atualização com os números de Minas Gerais. O Instituto Evandro Chagas, ligado ao Ministério da Saúde, também anunciou estudos sobre um novo mosquito, o Aedes albopictus, que pode transmitir a febre amarela em áreas rurais. Amostras do mosquito infectado foram colhidas em Minas Gerais no segundo semestre do ano passado e a pesquisa deve se estender por até 60 dias. Nós vamos fazer novas capturas nas áreas, nós vamos pegar parte desses mosquitos e constituir uma colônia e fazer infecções experimentais com doses diferenciadas do vírus nesses mosquitos. E, a partir daí, nós vamos poder, então, analisar se o vírus vai replicar, quanto ele precisa ser injetado, ou seja, quanto ele precisa ser infectado para ele poder transmitir, se é que ele vai poder transmitir ou não. E vamos também saber, fazer uma análise, uma busca nas áreas para saber se tem outros mosquitos ainda infectados ou se foi um achado fortuito da pesquisa que foi realizada lá em Minas Gerais. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música